Longas filas marcam vacinação de novo grupo de idosos em São Paulo. Reportagem de Carolina Abelin. Buzinaço, assim foi o fim de semana. De comemoração pela vacina, de protesto por causa das longas filas. No sábado, no bairro Carrão, zona leste da capital, os carros aguardavam por pelo menos quatro quarteirões. No drive-thru do estádio Paulo Machado de Carvalho, Pacaembu, houve registro de fila até Avenida Paulista, distante por cerca de três quilômetros. Muitas pessoas reclamaram, como o Cosme. Desde dez da manhã, está fazendo cinco horas agora que a gente está aguardando, sem água, sem comida, sem nada. Total desproporcional isso aqui. Já a Maria Aparecida, de 82 anos, não se importou com a espera. Essa noite eu nem dormi muito, porque eu queria tomar a vacina logo. E agora está mais tranquila. Estou mais tranquila agora, graças a Deus, viu? Quem também se vacinou neste final de semana foram a consultora de moda, Constança Pascolato, o jornalista e humorista, Jô Soares, e o ex-presidente da República, Michel Temer, que reforçou o chamado para os brasileiros buscarem a imunização. Uma mensagem para todos os brasileiros. Acho que vacinação é muito importante. Eu vejo pelo número de carros que estão aqui nesta vacinação, revelando a importância deste momento. Durante a visita do governador João Dória, o Pacaembu, ele foi abordado por um cidadão que reclamou do tempo de espera na fila. Por causa da grande procura, os drive-thrus funcionaram em horário ampliado e foram abertos também no domingo com uma unidade extra, totalizando seis pontos. A movimentação foi muito mais tranquila ontem. No Pacaembu, teve fila apenas em alguns momentos, mas nada de grande congestionamento. Banheiros químicos também foram colocados próximos dos pontos. Nesta semana, mais um grupo entra no plano estadual de imunização. No dia 3 de março, começa a vacinação dos idosos com idades entre 77 e 79 anos. Hoje, todas as unidades básicas de saúde da capital estão abertas para vacinação. É importante que a população fique atenta ao pré-cadastro na plataforma online Vacina Já.